Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Aqui ó, gente, veio o outro aqui. Comer também, esse daqui é da rua, ele tá até magro, ó. Ele tá bom. Ela tá lá do outro lado, lá, ela tem dono, ela tá se esfregando, ó. Mas ela tem dono, pessoal. E esse daqui já é da rua, tadinho. Mas provavelmente também os vizinhos aqui tratam, tanto que tem água ali na frente. Ele também tá comendo tudo, eu vou pôr mais um pouco pra ele. Vou pôr mais um pouquinho. Coloquei, nem cabe no potinho toda a ração, gente, porque o pratinho é pequenininho. Ele também é bonzinho. Ele é bem bonzinho também. Pessoal, olha pra vocês verem. Tem um cachorro preso aqui e um cachorro preso ali, ó. Parece que é um senhor que mora aqui. Mano, eu vou pôr mais um cachorro preso aqui. Pessoal, a gente tava voltando do resgate, do local do resgate da mãezinha dos filhotes, né, no estradão que a gente foi. E no meio do caminho, né, a gente encontrou um rancho onde tinha cachorros presos dentro de viveiro. É, viveiro de galinha, assim, sabe? Aqueles viveiros minúsculos. Então, viveiro até de galinha pequeno, porque nem galinha grande em certos viveiros que a gente viu lá cabe. E tinha cachorros dentro. Aí a gente perguntou pra moradores, né, ao redor, porque o tutor dos cachorros não estavam lá. A gente bateu palma, né, o bate palma lá e ele não tava lá. É um senhor, dizem que era um senhor, né. E aí eu perguntei, né, pros vizinhos. Os vizinhos, um dos vizinhos, falou que ele cuida bem, porém ele deixa preso quando ele sai. O outro já falou que era mesmo pra tirar foto porque ele deixava preso. Em via das dúvidas, eu fiz a denúncia. Fiz a denúncia pro centro de apoio ao animal aqui da nossa cidade. Eles tiveram no local, realmente, estão todos saudáveis. Ele cuida bem, porém, ele alegou que deixava preso quando ele saía. Por quê? Por causa que tinha medo dos bichos serem picados por cobra ou alguma outra coisa. Porque onde ele mora é um rancho bem assim, é perto de um riozinho, né, perto de um rio. É bem assim, rural mesmo, né, o local onde ele mora. Só que aí eles orientaram ele que é errado deixar preso dentro de um viveiro. E então, pra ele deixar preso, né, os cachorros, assim, num lugar melhor durante a noite, né, e deixar eles soltos de dia. E a gente vai ver se passa no local pra ver se realmente ele está cumprindo, se ele tá deixando os cachorros soltos durante o dia. Porque o Sean passou pra mim que eles estão saudáveis. Né, eles averiguaram, eles vão com veterinário, enfim. Eles estão saudáveis, bem cuidados. Só o erro aí é deixar eles presos. Às vezes, muita gente não tem conhecimento, né, é um senhor. A gente também não pode chegar com tudo. E sim, procurar saber o que tá acontecendo. Foi isso que a gente fez. Então, e passar o conhecimento, passar a forma correta, né, do que fazer. E é isso, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.